Nesse vídeo você vai conferir 30 grandes atores da TV Globo, galãs, pessoas consagradas que partiram nos anos 2000. Se inscreve no canal de onde você fala, bloco social, começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar esse vídeo saudosista com grandes atores que marcaram a TV brasileira pelo grande Mário Lago. Ele estreou na TV nos anos 1960 e fez vários sucessos, como Cavalo de Aço, Selva de Pedra, Cuca Legal, Escalada, participou com Alberico Santos em Dancing Days. Seu último trabalho desse genial ator foi o Clone em 2001, ele faleceu aos 90 anos de idade em 2002. A gente chega a outro grande ator, Carlos Zara. Muita gente não sabe, mas ele foi casado com Eva Vilma e foi o primeiro Marcos de Ruth e Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia, que foi um grande sucesso da TV brasileira. Ele também fez Balha Comigo, Pai Herói, Marina, Pátria Minha e grandes sucessos. Seu último trabalho foi em 98, a série Mulher, quando deu vida a Otávio. Faleceu aos 72 anos de idade em 2002. Ele fez rir, fez chorar, foi o salgadinho de Explode Coração. Foi ninguém menos que o grande vovô da grande família, Rogério Cardoso. Um dos maiores atores da história da TV brasileira. Seu flor, pois é, ele brilhou em Udo Furacão, o Alto da Compadecida e faleceu vítima de um ataque cardíaco aos 66 anos de idade em 2003. Mas até hoje é inesquecível. Grandes sucessos dos anos 80 e 90 tiveram Laerte Morrone no elenco. Sassaricando, Gente Fim, Na Gata Comeu, Pompom Beijo Beijo, Elas Por Elas, foram muitos sucessos desde os anos 1970. Ele brilhou em Que Rei Sou Eu. Seu último trabalho foi Tiro e Queda em 1999. Ele faleceu vítima de um câncer na vesícula aos 72 anos de idade em 2006. Outro grande ator brasileiro que partiu nos anos 2000 foi Raul Cortez. Bom, hoje muita gente briga, será que ele era bissexual? Sim ou não? Mas o que importa mesmo é que ele fez grandes sucessos na TV brasileira, como Esperança, O Rei do Gado, Agosto, Mulheres de Areia ou Vigílio Assunção? Ele brilhou em Rainha da Sucata, Brega e Chique, estava na TV desde os anos 60, foi vítima de câncer aos 76 anos de idade em 2006. Outro grande ator que partiu jovem foi Norton Nascimento. Ele estreou na TV em 1981 em Os Imigrantes na Bandeirantes. Fez sim A Moça, Agosto, Fera Ferida, foi o Voltan, um grande sucesso daquele ano. Particou de Malhação, Sai de Baixo. Sua última novela foi Maria Esperança em 2007 no SBT. Ele faleceu com problemas cardíacos aos 45 anos de idade em 2007. Outro grande galã da TV que partiu nos anos 2000 foi Fábio Junqueira. Brilhou no teatro e no cinema. Fez Escravizaura, Mulheres Apaixonadas, O Clone, Quem É Você, Malhação. Sua estreia na TV foi em Marina em 1980. Ele tinha problemas cerebrais quando faleceu aos 52 anos de idade em 2008. Mas até hoje é um dos grandes galãs da nossa história. Chegamos a 2011, quando a gente perdeu Adriano Reis, um dos grandes galãs da nossa TV. As mulheres com mais de 40, 50 lembram disso. Ele fez mais de 40 trabalhos na TV, entre A Viagem, Primeira Versão, Éramos Seis, Ciranda de Pedra, Sétimo Sentido, Vale Tudo, foi o Renato Felipe. Ele faleceu vítima de um câncer aos 78 anos de idade em 2011. Seu último trabalho foi na Record, Os Mutantes. Johnny Herbert também foi um galã, mas um galã dos anos 50, 60 e 70, quando ainda era casado com ninguém menos que Eva Vilma. Seus trabalhos na TV, Que Rei Sou Eu, O Dono do Mundo, Perigosas, Peruas, Por Amor. Seu último trabalho na TV foi Três Marias, sucesso de 2008. Ele faleceu com problemas cardíacos aos 81 anos de idade em 2011. A gente chega a outro grande ator e um grande galã dos anos 80 e 90, Marcos Paulo. Fez a novela O Casarão, Gabriela, O Grito, Carinhoso, Olho no Olho, foi uma grande polêmica dos anos 1980 e muita gente lembra. Seu último trabalho na TV foi em 2008, Desejo Proibido. Faleceu aos 61 anos de idade, também vítima de um câncer em 2012. E aí, de onde você fala? Ficou faltando alguém nessa lista? Me conta que eu quero saber pra gente atualizar. Segue a nossa lista com grandes nomes da TV, entre eles o pai de muita gente, o Sebastião Vasconcelos. Foi pai da Ruth e da Raquel, foi pai da Tieta, foi pai da Regina do Arte em Vale Tudo e era o tio Abdu de O Clone. Sebastião Vasconcelos deu vida a muitos personagens. Ele, que era nordestino da Paraíba, brilhou em Mulheres de Areia, Irmãos Coragem, Por Amor e tantos outros sucessos. Faleceu aos 86 anos de idade, em 2013. Jorge Dória foi ator, diretor, humorista, apresentador. Fez de tudo um pouco na TV brasileira. Muita gente lembra dele do Zorra Total, em Champanhe, Livres Pra Voar, Rainha da Sucata. Foram muitos trabalhos até Malhação, seu último trabalho dando vida ao Carmelo, em 2002. Ele também faleceu com problemas cardíacos aos 92 anos de idade, em 2013. A gente chega a um grande galã da TV brasileira. Cláudio Cavalcante, de Irmãos Coragem, de Vale Tudo, de Rosa Rebelde, de Véu de Noiva, foram muitos sucessos. Eu lembro dele da novela A Viagem, um sucesso de 1994, dando vida ao Alberto. Ele faleceu após uma cirurgia que não deu certo, aos 72 anos de idade, em 2013. Grande ator. Chegamos ao Paulo Goulart, marido da Nisette Bruno. Com ela, ele brilhou na TV por mais de 60 anos. Pois é, como esquecê-lo em Roda de Fogo. Ou como esquecê-lo em Mulheres de Areia. Foram muitos os sucessos, mais de 40 trabalhos na TV. Ele foi vítima de um câncer na vesícula, aos 81 anos de idade, em 2014. Nisette, ele deve estar brilhando no céu. Hugo Carvana foi ator, diretor de TV e de teatro. Também brincou de ser humorista. Fez novelas como Sassaricando, Gente Fina, Roda de Fogo, Corpo a Corpo, Gabriela. Seu último trabalho pra TV foi o Brado Retumbante, em 2012. Mas muita gente lembra dele, talvez de celebridade, dando Vidal Lineu. Ele partiu aos 77 anos de idade, em 2014. Chegamos ao Elias Glazer, que foi vovô em muitas novelas. Era um senhor que realmente apaixonava todo mundo. Ele estreou na TV em 1959, em José do Egito. Fez muitos sucessos, como A Fábrica, O Machão, Cheque Mate, Fera Radical, Tieta, Salomé, Despedida de Solteiro. Ele faleceu aos 81 anos de idade, em 2015. Grande ator. Chegamos a Cláudio Maso, um galã dos anos 1970. Em novelas como Irmãos Coragem, Por que não a Moreninha, Sangue e Areia foram grandes histórias. Pra muita gente, a primeira versão de Pantanal, quando ele deu vida ao Velho do Rio, foi talvez seu maior personagem. Seu último trabalho foi em Pantanal, a versão da Globo, em 2002, quando ele reapareceu, mas já em memória. Faleceu aos 74 anos, em 2015. Chegamos a Domingos Montanher, que era um cara do circo que já era um galã e que acabou brilhando no cinema e na TV brasileira. Sua estreia foi em Tocaia Grande, 1995, na TV Manchete. Mas ele fez A Cura, Cordel Encantado, Salve Jorge, Joia Rara, Sete Vidas. Seu último trabalho foi em 2016, a novela Velho Chico. Ele acabou falecendo afogado durante os intervalos das gravações, aos 54 anos. Chegamos a ninguém menos que Lúcio Mauro, ator, diretor, fez teatro, TV, cinema, muita gente lembra dele, da Escolinha do Professor Raimundo. Mas foram muitos os trabalhos, em Os Tapalhões, Sai de Baixo, Zorra Total, fez muita coisa legal. A Escolinha do Professor Raimundo, como seu Aderaldo, o zelador, foi seu último trabalho em 2015. Ele faleceu aos 92 anos de idade, em 2019, e por que não dizer, de causas naturais. Chegamos a Jorge Fernando, que foi ator e também diretor de várias novelas. Todo mundo queria trabalhar com ele. Ele atuou em Que Rei Sou Eu, Rainha da Sucata, Vamp, Deus dos Agudas, Zaza, foram muitas as histórias até verão 90, em 2019. Ele faleceu com problemas cardíacos aos 64 anos de idade, logo após terminar esse grande trabalho. E aí, de onde você fala? Ficou faltando algum ator e galã que faleceu nos anos 2000? Me conta que eu quero saber. Chegamos a João Carlos Barroso, que muita gente lembra dele de Toninho Giló, de Roque Santeiro. Mas até 1979, ele fez muitas novelas, como Estúpido Cupido e vários outros, Os Ossos do Barão, O Bem Amado, muitas vezes como Galã. Ele faleceu aos 69 anos de idade, vítima de um câncer, em 2019. E muita gente lembra dele com carinho. Cécile Thierry fez grandes trabalhos na TV, como A Próxima Vítima, fez também Top Model e grandes sucessos. Ele era filho de Tônia Carreiro, uma grande atriz brasileira. Estreou nos anos 1960 nas novelas e também brilhou no teatro e no cinema. Seu último trabalho foi Se Eu Fosse Você, de 2013. Ele faleceu vítima de Alzheimer, aos 77 anos de idade, em 2020. Em 2020, também a gente se despediu de Eduardo Galvão, que foi um galã nos anos 1980 e também 90. Sua estreia foi num grande sucesso, O Salvador da Pátria. Ele também fez A Viagem, As Pupilas do Senhor Reitor, O Fim do Mundo, Caça Talentos, foi o Arthur. Seu último trabalho pra TV foi em Bom Sucesso 2019. Faleceu aos 58 anos de idade, em 2020, vítima da Covid-19. Flávio Migliatio foi outro grande ator brasileiro. Muita gente lembra dele, acreditem ou não, lá dos anos 1970. Shazam, Xerife e Sia. Mas ele brilhou em Pai Herói, Parabéns pra Você, Rainha da Sucata. Era uma vez. Seu último trabalho foi no filme Hebe, 2020. Ele, infelizmente, tirou sua vida aos 85 anos de idade, em 2020. Chegamos a um galã do cinema brasileiro, Leonardo Vilar. Fez um grande sucesso em 1962, quando deu vida ao Zé Burro, em O Pagador de Promessas. No cinema, ele ainda faria quase 20 filmes. Na TV, ele fez Estúpido Culpido, Barriga de Aluguel, Mania de Querer. Seu último trabalho foi em 2010, Passione. Faleceu aos 96 anos de idade, em 2020. Grande e inesquecível ator. Tarcísio Meira foi o maior galã da história da nossa TV. Além de ator, foi empreendedor da cultura aqui no país. Fez grandes sucessos, como Irmãos Coragem, Cavalo de Aço, Brilhante, Roda de Fogo. Participou de Rock Santeiro e Tieta, dando vida a ele mesmo. Seu último trabalho foi Os Casais que Amamos, em 2020. Também foi vítima da Covid-19, aos 85 anos de idade. Paulo José foi outro grande ator, que atuou em Shazam e Xerife, ao lado do Flávio Migliadio. Também participou de novelas como Tieta, Araponga, Vamp, Véu de Noiva. Foram muitos os sucessos até em Família, em 2014. Ele faleceu, vítima de Alzheimer, aos 85 anos de idade, em 2021. Ele e Tarcísio fizeram o Brasil chorar de uma vez só. Luiz Gustavo começou na TV por trás das câmeras, ajudando da direção e no equipamento. E logo passou pra frente das câmeras. Fez Beto Rockefeller, Os Inocentes, Anjo Mal. Tava na primeira versão de muitas novelas que fizeram sucesso, como Tieti e Elas por Elas. Fez Que Rei Sou Eu e muita coisa legal. Vavadi sai de baixo também. Faleceu, vítima de câncer, aos 87 anos, em 2021. Sérgio Mamberti foi um dos maiores atores, diretores, empreendedores da cultura no país. Também escritor. Fez muitas novelas de sucesso, como Vale Tudo, Helena, Cortina de Vidro, O Campeão, Anjo Mal. Como esquecê-lo, dando vida ao Otávio Ferraz. Seu último trabalho foi Eu, Ela e um milhão de seguidores do Multishow. Faleceu, aos 82 anos, vítima de câncer, em 2021. Milton Nascimento foi inesquecível. Um dos maiores atores e, talvez, o maior ator negro da história da TV brasileira. Brilhou em grandes sucessos, como O Bem Amado, O Espigão, Gabriela, Escrava Isaura. Foram muitos os seus trabalhos. Até o último, filhas de Eva, em 2021. Ele faleceu, vítima de problemas cardíacos, aos 88 anos, em 2022. E aí, faltou alguém? De onde você fala? Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.